Dois irmãos que caem no maior pesadelo de toda criança, sozinhos e no escuro, sem o pai, sem a mãe, sem ninguém que os escute ou ajude. Dor, fome, sede e frio. E nenhuma esperança de voltar pra casa. Essa é a tristíssima história de Titio e Torre. Oi, gente! Estamos na cidade de Gravina e Puglia, na Itália. A cidade fica no sul do país, conta com mais ou menos 46 mil habitantes e é conhecida pelas suas igrejas escavadas na rocha, que ficam ao redor da cidade. A cidade, então, é bastante turística, conta com uma bela vegetação e muitos edifícios históricos. E hoje nós estamos interessados exatamente em um desses edifícios. Ele fica no centro histórico da cidade, mais precisamente na rua Giovanni Consolazione. É ali onde fica uma estrutura muito, muito antiga, apelidada pelos moradores como a Casa dos 100 Cômodos. É uma estrutura toda feita em tijolo e rocha, que conta realmente com mais de 100 cômodos. Só que há muito tempo é já em total estado de abandono e degradação. Não tem mais portas ou janelas. A casa tem sérios problemas de infiltração e de mofo. E a ação de vândalos é evidente. A casa data dos anos 600, quando ela era um convento. Depois foi uma casa do governo. Nos anos 800, ela virou a residência de verão de uma família de nobres de Modena, para depois funcionar como uma fábrica, que quando faliu, deixou a estrutura no mais completo abandono. Sendo uma casa muito antiga e abandonada, tendo uma quantidade enorme de cômodos e de porões subterrâneos, a casa desperta a curiosidade e fantasia dos habitantes de Gravina. Muitas lendas são criadas. Não faltam histórias de mortos que voltam, de fantasmas e assombrações. O que com certeza atrai os curiosos, principalmente as crianças. E as crianças não vão ali só por curiosidade ou para brincar. Elas vão ali principalmente para se desafiar. O lugar é desde sempre uma parada obrigatória para os meninos e meninas que querem dar a prova de coragem. Que querem mostrar, que querem provar que conseguem ir até ali sozinhos, que conseguem entrar em tal quarto, que conseguem subir em alguma coisa. E um desses pequenos corajosos é Michelino. É o dia 25 de fevereiro de 2008, quando o menino, de 12 anos, brincando dentro da casa com alguns de seus amigos, cai num poço. Que conduz uma cisterna que antigamente armazenava ali a água da chuva. Ele faz um voo de 25 metros até chegar ao fundo. Seus amiguinhos correm para chamar ajuda. E pouco depois, o local está repleto de bombeiros e de curiosos. E Michelino, miraculosamente, está vivo. Mas horas se passam até que o resgate consiga tirar o menino do buraco. Michelino está perdendo sangue pelo nariz. Ele está com muito frio. A temperatura média ali é de 6 graus durante o dia. E ele está com as duas pernas quebradas. E com certeza está em estado de choque também. Bom, alguns bombeiros têm que descer até a cisterna, onde está Michelino, para conseguir fazer o resgate. E eles, assim que controlam a situação do menino, se dizem surpresos. Porque aquela queda poderia, deveria, ter sido fatal. Mas a surpresa maior ainda está por vir. Enquanto faziam o resgate, ali eles sentiram um cheiro forte, péssimo, inconfundível. Cheiro de morte. Os socorristas se concentram em salvar Michelino, mas logo depois, quando o garoto é em segurança, eles começam a procurar. E num canto da cisterna, eles encontram duas pequenas múmias. Porque por causa da condição climática daquele lugar, ele funcionou como uma cripta natural, mumificando duas crianças. Seria difícil descobrir qualquer coisa antes de uma autópsia. Mas na realidade, a identidade deles é quase certa. É muito provável que sejam os nossos dois pequenos protagonistas. E de qualquer forma, é hora de conhecê-los. Eles são os irmãos Francesco e Salvatore Papalardi, de 13 e 11 anos. Nesse vídeo, vamos chamá-los como todo mundo que os conhecia os chamava. Francesco é Ticcio e Salvatore é Tore. Ticcio é Tore. Os dois, com a proximidade da idade, foram sempre muito unidos. Mas não tiveram uma vida familiar muito fácil. Eles são filhos de Filippo Papalardi e Rosa Carlucci. Um casal que foi sempre muito problemático. Filippo é conhecido por ser um homem severo, com modos bruscos. E com o tempo, a convivência com a esposa se torna insustentável. Mas essa fama do seu comportamento é tudo o que sabemos. Nunca foi confirmado se Filippo chegou realmente a ser violento, física ou emocionalmente, contra sua mulher ou os filhos. Mas fato é que a atmosfera na família Papalardi era bastante pesada. O que levou ao divórcio do casal, em 1997. Os filhos, então, Ticcio e Tore, e uma irmã mais velha, ficam com a mãe. Mas só até 2006, quando, sem que o motivo tenha sido revelado, Filippo fica com a guarda completa de Ticcio e Tore. Filippo, a essa altura, tinha já uma nova companheira, Maria. E eles têm uma filha juntos. Maria também tinha outras duas filhas, agora adolescentes, de um relacionamento anterior. Então, a nova família conta agora com cinco crianças no total. Rosa, a mãe dos meninos, também começa um novo relacionamento e se muda para uma cidadezinha a mais ou menos 30 quilômetros de Gravina, onde ela mora com o seu novo companheiro e a sua filha mais velha. A nova disposição familiar parece estar funcionando. Ticcio e Tore estão contentes das suas novas irmãs mais velhas e de ter uma irmãzinha mais nova de três anos. Eles têm bastante amigos e estão sempre girando, brincando pela cidade. E muitas vezes passando na frente da casa dos sem cômodos. E assim chegamos às férias de verão de 2006, mais especificamente no dia 5 de junho. E mesmo estando no comecinho do verão, esse é um dia muito quente. Ticcio e Tore, que estão sob a guarda do pai há apenas 20 dias, saem juntos da casa no finzinho da tarde, dizendo estariam indo gravar um filme com a filmadora do pai de um amiguinho deles. Bom, não se sabe onde eles pretendiam fazer as tais filmagens. O que sabemos é que algum tempo depois, eles foram vistos numa praça chamada Piazza delle Quattro Fontane, com bastante fontes de água. Eles estavam ali enchendo balõezinhos que eles estavam usando para brincar de guerra, um estourar em cima do outro. Ticcio e Tore se divertem, se refrescam ali na praça. Depois que se despedem de seus amigos, os dois irmãos desaparecem. O dia vira noite e o pai dos meninos começa a se preocupar. Ele tenta procurar os meninos, mas ninguém estava com eles, nem tinham visto para onde eles tinham ido. São já 11h50 da noite e, desesperado com o desaparecimento, o pai dos dois vai até a delegacia e faz um registro de desaparecimento. As buscas começam imediatamente. A polícia de Gravina estava trabalhando até em turnos, para não parar de procurar por eles. Procuram por tudo, mas não só apenas dentro da cidade. Eles procuram também nos bosques ao redor e nas escavações rochosas, que eu falei no início. As hipóteses nesse primeiro momento são várias. Os irmãos podem ter ido embora de casa. A mãe deles poderia estar envolvida no desaparecimento. Poderiam ser vítimas de um predador de crianças. Enquanto isso, as buscas continuam, mas eles não são encontrados. A notícia do desaparecimento dos irmãos se difunde rapidamente. Jornais e televisão exploram a notícia ao máximo, com manchetes cada vez mais sensacionalistas. Mais do que só assustar a população, essas manchetes começaram a instigar uma verdadeira caça às bruxas, com acusações sendo lançadas para todos os lados. E acabaram por se concentrar na família dos meninos, Rosa e Filipe, os pais. E diversas teorias foram levantadas, tanto pela mídia quanto pela própria polícia, que acabou por seguir também a pista dos pais. Os investigadores começam pela mãe, Rosa, que nesse momento já tinha sido chamada de tudo pelos jornais. Estranha, fria, distante, obviamente suspeita. Ela é interrogada, ela é investigada, o seu quintal é inspecionado, mas não encontram nada. E mesmo sendo alvo de tantas acusações assim, Rosa, que estava morando já há 30 quilômetros ali, ela se transfere de volta para a gravínia, por causa de um sonho que ela teve. No sonho, ela via os dois filhos morrerem, caindo num precipício da região. Daqui eu não saio, disse ela. Eu tenho o direito de vê-los mortos. Mas como não foi encontrado nada investigando Rosa, a atenção dos policiais agora se volta para Filipe. Ok, foi ele que deu o sinal do desaparecimento, parecia completamente desesperado com o sumiço dos filhos, mas a polícia acreditava que tinha sim motivos para investigá-lo. E o primeiro motivo para suspeitar de Filipe foi encontrado pela polícia, controlando os registros telefônicos dele na noite do desaparecimento. Seu telefone celular permaneceu desligado por diversas horas naquela noite, incluindo logo depois do desaparecimento. O que é estranho para uma pessoa que está procurando os filhos, esperando notícias. Pode ser apenas uma coincidência, mas é bastante suspeito. A polícia então se concentrou a encontrar outras pistas que pudessem apontar para o envolvimento do pai no desaparecimento. Mas só em agosto, dois meses depois que os meninos sumiram, que uma outra prova surgiu. Mesmo que essa prova também, apenas circunstancial. Alguns amigos dos meninos, aqueles que estavam brincando com os balõezinhos de água na noite que eles desapareceram, disseram que estavam brincando naquela praça mais ou menos entre as 8h50 até as 9h50 da noite. As crianças contam também que a brincadeira acabou porque o pai dos meninos, Filipe, chegou de carro para buscá-los. Enquanto os meninos estavam entrando no carro, o pai parecia bravo e estava repreendendo um dos filhos por ter molhado o irmão. O carro então parte e os meninos não são mais vistos. Obviamente, o testemunho das crianças não é super preciso nem cheio de detalhes e apresenta, sim, algumas contradições. Mas não parece uma mentira. E parece difícil também que os amiguinhos tenham confundido uma outra pessoa com o pai dos meninos. E a polícia começa a acreditar cada vez mais que a culpa é do pai, sim, é de Filipe. Que pode ter acontecido uma punição corporal que terminou em tragédia ou até existir algum histórico de abuso. Então, em novembro de 2007, quase um ano depois do desaparecimento, Filipe é preso, acusado de sequestro, de duplo homicídio doloso, agravado por parentesco e ocultação de cadáver. Todos estão certos de que ele é ocupado. Tanto que ele teve que ficar em isolamento na prisão por causa das ameaças de outros presidiários. Mas apesar disso, apesar de todo o tempo investigando, um ano se passou já, não existiam provas concretas contra ele. Havia hipóteses e ele continuava a declarar a sua completa inocência. Se passam quatro longos meses para Filipe. E é então que Michelino, menininho de 12 anos, cai naquele buraco. Filipe, dentro da cadeia, está vendo televisão. Quando ele vê a notícia de que dois corpos ainda não identificados foram encontrados dentro da casa dos incômodos. O coração dele aperta. E então a televisão mostra a imagem de alguns objetos encontrados com os dois corpos. Ele começa a chorar desesperado. Ele reconheceu a roupinha dos filhos. Ele depois relembra esse momento como um momento que ele teve certeza que ele estava enlouquecendo. E nós voltamos para aquele dia. Os bombeiros estão ali. Acabaram de salvar Michelino. Mas encontraram aquelas duas pequenas múmias. Encontraram uma malha verde e um par de tênis. Que foram os itens reconhecidos por Filipe pela televisão. A parede está cheia de arranhões. Mostrando uma tentativa desesperada de subir por aquela parede lisa. E os bombeiros entenderam tudo também. Eles estavam olhando para Tito e Torre. Depois de serem encontrados os corpos, as suspeitas sobre o pai diminuem. Mas não desaparecem. Ele continua sendo considerado um suspeito. Mas agora a ideia de um acidente que se transformou em tragédia tem que ser considerada. E depois de manifestações diárias em favor da sua liberdade, Filipe é solto depois de um mês da data em que os corpos foram encontrados. Ele foi solto por causa do resultado das autópsias e a consequente reconstrução dos fatos baseadas no que foi encontrado. A autópsia revelou que nenhum dos dois tinha sofrido nenhum tipo de violência ou de maltratamento. Revelou também que eles tinham caído ali. Eles não tinham descido de alguma outra maneira. E que quando eles caíram ali, os dois ainda estavam vivos. E caíram no pior pesadeiro de uma criança. O primeiro a cair foi provavelmente o maior, Tito, de 13 anos. Ele provavelmente imediatamente desmaiou, mas não morreu. Aliás, ele provavelmente chega a acordar, já que eles não foram encontrados exatamente debaixo do buraco onde eles caíram. Eles estavam encostados numa parede, num canto. Mas apesar de ter acordado do desmaio, Tito estava com hemorragia interna. Logo depois, Tori cai também no poço, mas os seus ferimentos são um pouco mais leves. Tito acaba por não resistir à hemorragia e, alguns minutos depois, ele perde a sua vida. Ele é encontrado sentado, agachado sobre as pernas, com as duas mãozinhas segurando a cabeça. Perfeita imagem do desespero. Mas mesmo assim, nós podemos considerar ele o irmão que teve mais sorte. Porque Tori permaneceu em polo túmulo com seu irmão morto, provavelmente durante dias, até que ele também não aguentou e morreu durante o sono, de inanição, desidratação e frio. Para não falar da dor física também e do medo. Ele foi encontrado agachado também, bem pertinho do seu irmão e com um polegar na boca. E mesmo se nós tivéssemos certeza absoluta que se tratasse de um acidente, uma pergunta tem que ser feita. Seria possível salvá-los se eles tivessem sido socorridos a tempo? E a resposta é sim. Sim, porque eles tiveram tempo de tentar. Eles tiraram até os sapatos, tentando escalar aquela maldita parede, deixando os arranhões por todo lado. E a próxima pergunta então é E tinha alguém ali que podia ter chamado essa ajuda? E para tentar responder essa pergunta, a gente tem que tentar entender como é que eles foram parar naquele buraco. Infelizmente, não é incomum acidentes envolvendo crianças e poços. Mas com duas crianças é um caso bastante raro. Os pais dos dois meninos acreditam sim que pode ter sido um acidente, mas acham praticamente impossível que os dois irmãos estivessem ali sozinhos. E insistem para que as investigações continuem. Eles têm certeza que ou alguém estava ali e contribuiu para a queda dos meninos, ou alguém estava ali, viu o que aconteceu e não chamou ajuda. Em ambos os casos, a gente não está falando só de um acidente, a gente está falando de crime. Rosa e Filipe acreditam que provavelmente eram só brincadeira de criança ali, eles estavam só com seus amiguinhos, não tinha nenhuma maldade, ninguém teve a intenção de fazer mal para os dois. Talvez tenha sido só imprudência, mas eles querem saber a verdade. Mas mesmo com o apelo dos pais, depois que Filipe foi inocentado, não foi seguida nenhuma pista de verdade, não foi encontrado nada. A investigação não parecia estar sendo feita. Em 2016, dez anos depois do desaparecimento, a corte decide encerrar definitivamente o caso. As investigações foram arquivadas, baseando-se principalmente em duas hipóteses. A primeira é que os irmãos, naquela tarde, não foram encontrar outros amigos, não foram gravar um filme, nem nada disso. Eles saíram de casa e foram direto para a casa dos incômodos, brincar sozinhos. Um cai no poço, o outro tentando ajudar, cai em seguida, os dois acabam morrendo. Já a segunda possibilidade é que os dois estavam ali brincando, só que com amiguinhos dessa vez. Os amiguinhos veem que Títio cai no poço, se assustam, resolvem ir para casa, não encontrar nada para ninguém, para não levar nenhuma bronca. E Torre, como na primeira possibilidade, tentando ajudar o irmão, cai também no poço. Essas foram as duas versões usadas para fechar o caso. Mas existe uma terceira versão, que não é oficial, mas ela foi muito difusa. Ela se parece muito com a segunda versão, aquela em que os meninos estão ali com seus amiguinhos, e num acidente, Títio cai no buraco. Só que nessa versão, os outros amigos não decidem escapar dali e não contar nada para ninguém, com medo da tal bronca. Eles decidem sim manter o segredo. Só que Torre não concorda, ele está desesperado, ele quer ajudar o irmão. Os amigos talvez tenham tentado argumentar com ele, dizendo, olha, ele está morto, não dá para fazer nada por ele, porque como a gente viu, Títio quando caiu, provavelmente desmaiou. Então ele não estava respondendo. E os amigos estavam usando isso para dizer, olha, Torre, não tem nada que a gente possa fazer, não vamos dizer nada para ninguém, porque tanto ninguém consegue salvar ele mesmo. Mas Títio não aceita de jeito nenhum o ante-segredo. Ele quer chamar alguém, ele quer chamar todo mundo, ele quer ajuda. Seus amigos, sem conseguir acalmá-lo, com medo, acabam empurrando ele também no poço. E só então fogem. Com dessa terrível versão, não existe nenhuma testemunhança, nenhuma prova, e ninguém nunca admitiu nada. Bom, pela prisão injusta, Filippo Papalardi recebeu 65 mil euros, e usou quase tudo no funeral e no túmulo dos filhos. Ele fez construir um verdadeiro monumento em homenagem aos dois. Um anjo de mármore caído, e um outro que está tentando ajudá-lo. Na sua declaração mais recente, depois de mais um pedido de reabertura do caso que foi negado, Filippo disse, Estou cansado, e não estou mais interessado em dar a culpa. Quero apenas saber a verdade. Quero apenas saber o que realmente aconteceu, para poder voltar a dormir à noite. Filippo decide se mudar, então, da casa onde morava com os dois filhos. Todos os cômodos são, então, esvaziados, e os objetos levados para a casa nova, menos os quartos de Tito e Tore, que permanece exatamente como eles o deixaram aquela tarde. O pai acreditava que essa seria uma maneira de estar mais perto dos filhos, e de vez em quando visitar aquele quarto. Mas a verdade é que ele não consegue nem colocar a chave na porta da casa para entrar. Já a Rosa, a mãe, ela quer ainda lutar. Muito recentemente, em março de 2023, ela deu uma entrevista. Vamos pedir a reabertura da investigação. Meus filhos foram instigados por alguém a irem à casa dos sem cômodos. Jamais seriam idos sozinhos, até porque era um lugar que eles nem frequentavam. É claro que com Tito e Tore tinha alguém que nunca quis dizer nada. Crianças que se calaram, e adultos que os convenceram a não falar. Quando questionada de por que continuar tentando a reabertura do caso depois de tantas respostas negativas, Rosa responde. Francesco morreu pouco depois da queda, mas talvez Salvatore ainda estivesse vivo se alguém tivesse pedido ajuda imediatamente. E eu teria pelo menos um dos meus filhos comigo. Esse pensamento ainda me persegue até hoje. Infelizmente, esse é o final da história. Mais uma que permanece com mais perguntas do que respostas. E algumas dessas perguntas são qual é a verdade em relação àquela história dos pais dos meninos terem ido buscá-los aquele dia na pracinha quando eles estavam jogando com os balões? Porque alguém mentiu ali? Ninguém teve ideia de procurar dentro da casa dos sem cômodos? Por que a busca foi feita no jardim, mas não dentro? Foi encontrada uma bateria de um celular Motorola perto do corpo dos meninos. De quem era? Tem alguma relação com o caso? É possível que os irmãos tenham estado 100% do tempo sozinhos desde que saíram de casa à tarde até quando caíram naquele buraco? O pai de alguns amiguinhos tinha realmente uma videocâmera que emprestava para o filho? No corpo dos meninos foram encontrados traços de um material compensado. E uma das crianças durante a investigação disse para os policiais que às vezes eles colocavam tábuas de compensado sobre o buraco para passar por cima. Não é uma pista a ser seguida? E a resposta de por que essa pista não foi seguida talvez seja na próxima pergunta. Por que todos os testemunhos de todas as crianças ouvidas foram descartados? É claro que nós devemos fazer uma distinção entre o depoimento de um adulto e de uma criança mas não dá para descartar todo mundo porque assim a gente está descartando todos os amigos das vítimas todas as pessoas que viram por último as vítimas as possíveis crianças que estavam brincando como faziam quase todos os dias naquela casa são todos crianças e é interessante também que quando as crianças disseram que o pai dos meninos tinha ido buscá-los aquele dia na praça foi levado tanto em consideração que resultou em quatro meses de prisão para Filipe mas cada vez mais parece que nenhuma dessas perguntas vai ter resposta e nós não podemos julgar quem tem mais razão o pai que depois de muito sofrimento acusações e frustrações com a polícia resolve parar de lutar ou a mãe que continua insistir que justiça seja feita as pessoas reagem e toleram o sofrimento em maneira muito diferente mas a verdade é que o pai e a mãe de Tito e Tore esperam ainda pela verdade verdade que se nós pensarmos bem não parece assim tão difícil de se encontrar bastaria que alguém falasse talvez uma daquelas crianças que se calaram por obediência ou por medo crianças que hoje são adultos e poderiam muito bem decidir fazer a coisa certa obrigada Música 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 Música